Fala galera, beleza? Estamos aqui com a Taire, atleta da equipe do Resenha. Jogão, Taire, entre Resenha e essa equipe do Panela, né? Um grande jogo, saiu aí um a um. Como você analisou esse jogo aí e como você saiu vendo esse empate desse jogo de hoje? É, acho que o empate saiu com um pouco amargo pra gente, né? Porque a gente estava bem no jogo, acabamos sendo prejudicado por um erro da arbitragem. Eu acho que a gente tem que rever algumas situações, né? É certo que todo mundo erra, né? Hoje ele errou demais, né? Mas é isso aí, a gente está voltando a ser o Resenha de sempre, né? Brigando aí pra atrair entre os melhores. É isso aí, se preparar pra próxima luta, né? Que é buscar mais três pontos. Tá certo, Taire. Estamos juntos, mano. E é que nem você falou, erros acontecem. Ninguém sai de casa disposto a errar, ninguém sai disposto a sacanear, né? E dentro de um campo, um jogão desse, um clássico desse que foi, infelizmente ocorre erros, né? E foi o que aconteceu aí, ao seu ponto de vista hoje aí, né? Não, mas é isso aí. Todo mundo erra, mas é isso aí. Parabéns a vocês da organização e tamo junto. Tamo junto, Taire. Parabéns, irmão.